A senhora quer uma coisa agora? A senhora quer uma coisa agora? Abre o avô! Vai! Vamos aí, meu dói! Uma tarde linda Eu me lembro ainda Na casa da Minera Prefeitura Chama de Silom Eu me lembro de Silom Mas se não chama que veste com Eu me lembro do que o homem Chama de Silom Miriam a Maria Vou ser show assim Eu me lembro de Silom Eu me lembro do que o homem Eu me lembro do que o homem Você sempre tem Mas não põe É que você tem Você não tem É que você tem Você tem Eu vou me lembra Você também Você tem Eu nem E Você é Você tem Maria, Maria sim, Maria, Maria, Maria satisfeita, eu tenho desejo, eu tenho o Senhor, eu tenho a ver, eu vou a outra, mas não vou, meu coração, eu tenho a minha, eu vou a outra, mas não vou, meu coração, eu não, porque eu não posso apagar, Eu não sei que bom, eu não posso amar, eu não sei que bom, eu vou a outra, mas não vou, meu coração, eu tenho a minha, 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 eu tenho a minha A lua a ala manteada, e aí eu te carrego Sem beijos de massa nem de charimena Aqui é a manta, p grapes de bala aí pra cá Que mineral da negócios não entram em um homem Vem, 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 vem E aí 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 Pode ser, pode ser, pode ser Não sei lá em Deus Não sei lá em Deus, sei lá em Deus Chega aqui, não sei a pena Baila, bamba 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 Baila